Atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça decretou a prisão preventiva de policiais penais por prática do crime de tortura contra detentos na cidade de Itaubi. Sobre este caso, eu quero chamar ao vivo aqui o Fantoni Peço para conversar para a gente contar sobre isso aí, né Fantoni? Primeiro, é importante dizer que esse afastamento tem sempre o caráter preventivo, Fantoni. Até que se apure a verdade dos fatos e você está ligado no assunto. Bom dia, amigo. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, segundo a denúncia, consta nos autos, conforme você gosta que a gente fala, né? Consta nos autos que no dia dos fatos, mais especificamente na noite dos fatos, dois policiais penais, eles foram denunciados porque eles algemaram 30 presos. É isso mesmo. Dois policiais penais algemaram 30 presos das celas 9 e 10, com as mãos para trás, ordenando que sentassem e, na sequência, passaram a torturá-los de forma física e psicológica, com desferindo chineladas no rosto dos detentos, socos, chutes, pontapés em diversas regiões do corpo. As agressões teriam sido motivadas pelo fato de os policiais supostamente terem ouvido um grito de afronta numa das galerias e apurou-se também que, enquanto esses dois policiais penais praticavam esse abuso com os recuperantes, os privados de liberdade, um terceiro armado com uma calibre 12 dava cobertura. Agora, veja bem, Nicomédi, vale ressaltar que um policial penal, para que ele chegue a ter a condição de ir para uma unidade, primeiro, ele é um profissional do direito, ele é formado em direito, ele passou por um rigorosíssimo concurso público. Além de tudo isso, ele passa por um processo de preparação para que possa ser designado até uma unidade prisional. E, ainda assim, existem diversas regras que eles têm que seguir, como, por exemplo, nossa, mas dois policiais penais renderam 30 detentos, esse protocolo também, ele é incompatível, porque existe sempre aquela questão do fator surpresa, supremacia de força. Então, para executar esse tipo de procedimento, os policiais penais, dentro de uma unidade, ele tem que seguir um protocolo de segurança, ele tem que fazer as devidas comunicações, tem que haver uma estrutura suficiente. Então, tudo isso, além da questão do ato em si, tudo isso também está sendo apurado no procedimento administrativo em relação ao comportamento dos dois agentes públicos, que, conforme você disse, foram afastados preventivamente, eles vão ficar à disposição até que seja apurado. Há, em alguns casos, que eles são recolhidos a uma unidade na região metropolitana de Belo Horizonte, próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, até que seja transitado e julgado e todos os recursos da ampla defesa do contraditório sejam explorados, sejam exauridos para se apurar se realmente as pessoas denunciadas são réus e que tipo de punição cabível no caso, que pode ser administrativa, pode ser penal, como podem até perder o cargo público no comércio. Então, vamos aguardar o fim das investigações, colocar essa ocorrência aqui, essa matéria no nosso arquivo aqui, para que a gente possa acompanhar. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública já providenciou a reposição dos profissionais e também um trabalho de estabilidade na unidade, para que não haja nenhum tipo de reação ou nenhum tipo de ação em função do que aconteceu, né, Comédios? Algumas questões rapidamente, Fantônio, enquanto você está aqui comigo na tela. Em primeiro lugar, dizer que crime de tortura, ele é um crime considerado hediondo, já para começo de conversa. Não tem progressão de regime, é um crime tratado diferente, é inafiançável, por aí vai. Começa por aí, crime de tortura, ele é deplorável, ele é execrado, ele é inadmissível dentro dos limites do nosso Brasil, do nosso Estado brasileiro, assim dizendo. Primeira coisa é essa. Segundo, dizer que o afastamento dos policiais tem a ver com, primeiro que corre um processo administrativo, e paralela a ele um processo judicial, penal, criminal, que vai ser, cada qual na sua competência, determinante para absolver ou condenar, no caso do administrativo, as sanções administrativas, dentre as quais a própria exclusão da corporação polícia penal, e o criminal, que vai também ter esse efeito, vai repercutir no administrativo. Então são coisas que a gente precisa esclarecer. A outra é que os direitos humanos, OAB, Conselho de Segurança Pública, todo mundo entra no caso para apurar isso aí. Nós estamos do lado de quem aqui, Fantônia? Do lado da verdade. Na hora que aparecer a verdade, a gente repercute aqui, e vamos acompanhar de perto. Fantônia Peço e Vitor Cui, obrigado pela informação, direto do Jequitão e do Mucuri.